Ei! Tô louca! Quero comer bosta. A menina como eu tô com uns peitão grande, viu? Pelo amor de Deus. Olha, esse vídeo é tão top. O vídeo de hoje, tenho certeza que vai prender você do começo até o final. Porque eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade de saber quem era a Thaís e antes das redes sociais, o que ela fazia. Como foi que ela chegou aqui? Chegou de qualquer jeito? Trouxeram ela? E hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Mas antes de qualquer coisa, você já sabe, se inscreve no canal. Se inscreve, porque se você só passar pelo canal sem se inscrever, isso não dá sorte. Você tem que se inscrever, você tem que dar like, você tem que compartilhar com todo mundo, entendeu? Nem que seja pra rir da minha cara, nem que seja pra tirar onda, mas compartilha. Está no ar o canal da dona! Tudo começou quando? Não, antes da rede social, eu era professora. Eu sou formada em administração de empresas, acreditem, eu passei. E aí depois da faculdade, fiz pós-graduação em gestão de pessoas, RH. E fiz mestrado também em docência da educação. Eu ensinei sete anos na universidade, eu coordenei o curso de administração. Eu dava consultoria em várias empresas. Abri uma empresa de consultoria, ficava dando treinamento, capacitação. Fazia recrutamento, seleção, treinamento. Eu sempre gostei de me envolver muito com pessoas. Eu sempre gostei muito de me comunicar. E através do conhecimento que eu sempre vou buscando, adquirir, eu gosto de contribuir pra que outras pessoas também sejam tocadas com isso e evoluam. Ah, e eu também tinha um programa de TV lá no Cariri. Eu comecei como assistente de palco, né? De um programa no sábado. O nome do programa era Léo Silva na TV. E eu ia fazer as entrevistas com os artistas na parte de entretenimento. Passava madrugadas, gente, acordada. Na porta dos camarins, esperando os artistas pra entrevistar. Em alguns casos dava certo. Às vezes acontecia do artista já estar muito cansado depois do show e não queria receber a imprensa. E eu, meu Deus do céu, como é que eu vou dizer o apresentador? Mas aí eu ficava, eu sempre com o meu jeitinho. Procurava fazer logo amizade com os produtores, com o pessoal da equipe. Porque aí eles sempre encontravam uma forma de me encaixar e eu sair de lá com o conteúdo. E aí o quadro começou a ganhar uma repercussão muito grande. Eu divulgava muito. Eu lembro que na época eu tinha um aplicativo. Onde as pessoas que moravam em outras regiões, em outros lugares do mundo, podiam instalar o aplicativo e ter acesso à nossa plataforma. Assistia o programa em tempo real, ao vivo. Até que em 2017 começou o auge das redes sociais, Instagram e tudo. E tava todo mundo falando em Carlinhos Maia. Carlinhos Maia, Carlinhos Maia, quem peste é Carlinhos Maia. Aí eu fui atrás. Eu nem sabia como é que funcionava esse negócio de presença VIP, de convidar um artista. Eu não sabia como é que funcionava valores, nada. Aí tem um festival na minha região chamado Espocrato. E eu disse, agora é o meu momento. Agora é o meu momento de me reinventar. Agora é o meu momento de aparecer. Eu vou ver se dá certo. Aí eu entrei em contato com a equipe de Carlinhos. Na época era com o Reinaldo. Rei! Um beijo. Foi através de Reinaldo. Que toda essa história, né, ele foi a ponte pra gente conseguir construir essa história. Aí eu entrei em contato, eles passaram os valores e eu fiquei toda empolgada. Aí eu tava querendo também ir pra esse festival. Ele falou, eu tirei tudo. Tudo que eu tinha na minha conta. Que já não era muito. Mas era assim, tipo tudo mesmo. Que eu fiquei sem dinheiro pra botar a gasolina. Eu fiquei andando no prego. Inclusive, ele quase fica no prego de gasolina. Comigo dentro do carro. E eu fui depois contar toda a história pra ele. Aí sei que de noite a gente foi. Já foi super divertido. Ele foi pra ficar um dia. Acabou ficando quatro. E aí depois ele mesmo falou que sentia no coração de me ajudar. Ele disse, parecia que Deus me dizia que eu tinha que fazer alguma coisa por você. Eu não sabia o quê. Parecia que eu tava comprando, assim, o meu futuro. Parecia que eu tava apostando o meu tudo pelo tudo de Deus. Porque se aquilo ali não desse certo. Se aquilo ali não me fizesse dar um salto à frente da minha carreira. Eu ia ficar muito chateada. I ia ficar com um grande prejuízo, né. Mas aí as coisas começaram a acontecer. Eu sempre fui de agarrar as oportunidades com todas as minhas forças. Ele me deu uma oportunidade. Mas eu trilhei o meu caminho, né. E eu acho que isso é o correto. E ser grata eternamente, né. Porque eu sou infinitamente grata. Porque com certeza ele foi uma peça fundamental que Deus colocou. Pra eu sair de um caminho e atravessar outro. Ele foi, assim, uma ponta. A construção de uma estrada. Que eu sou extremamente grata. Por tanta coisa que aconteceu. Tantas coisas que eu conheci pela primeira vez. Através dele, né. E aí, nessa época, eu tinha 25 mil seguidores. Eu ficava falando. Ai, arroba. Eu não sabia dessa coisa. Eu não vivia ainda esse mundo. Eu tava em outra plataforma, né. Que era a TV. E eu não entendia realmente, assim, a força dessa coisa. Eu não vi quando tudo começou a acontecer. Quando eu vi, parece que já tava um negócio grande. Mas eu fiz tudo com muita responsabilidade, com muita honestidade, com muito cuidado. Um trabalho sempre muito sério. Muito focado. Sabendo exatamente pra onde eu quero ir. E nunca me desviei do caminho. Nunca saí do foco. Nunca deixei de olhar pro alvo, pra onde eu quero ir. A minha autenticidade, a minha transparência. Isso atrapalha demais. Porque tá todo mundo muito acostumado com a hipocrisia. Tá todo mundo muito acostumado com as máscaras. Com as coisas bem editadas. E eu não. Eu resolvi chegar na internet sem filtro. Sem rótulo nenhum. Entendeu? Sem nenhum padrão. Mostrando quem eu sou exatamente. A diferença é que eu mostro às pessoas o que acontece na minha vida. O que difere da minha vida pessoal pra o que eu mostro nas câmeras. É que aqui eu vivo tudo 24 horas. E lá a gente só tem 25 minutos, né. Na rede social pra poder mostrar. Mas eu tento mostrar o máximo. Tudo até aquilo que eu fico mais exposta pra receber críticas. Mas ainda assim eu prefiro pagar o preço. Eu prefiro dar a minha cara a tapa. Porque entre os iguais eu sei que eu sou diferente por essas questões. Isso é até um recado. Uma mensagem que fica aí pra você. Que tá me assistindo. Se você tem um desejo também de se tornar um influenciador. Um blogueiro. Ou qualquer tipo de profissional. Em qualquer área que você queira atuar. Não desista de jeito nenhum. Se você tiver com medo, vá com medo mesmo. Se as pessoas disserem que você não é capaz. Não acredite no que elas falam. Se as pessoas começarem a incomodar demais. Pode ter a certeza que tem uma história de sucesso muito grande. Um final feliz. Muito bacana ali esperando. Porque se aconteceu comigo. Com certeza vai acontecer com você. E essa história se repete. E outra coisa muito importante. Seja sempre grata às pessoas que aparecem no seu caminho. Que são pessoas porque, enfim, são pessoas. Mas elas parecem mais anjos, né? Seja grata eternamente. Por mais que você chegue a lugares grandes. Por mais que você já consiga andar com suas próprias pernas. Por mais que você já consiga brigar com seus braços. E falar alto com a sua voz. Ainda assim, com toda influência que você tiver. Seja grato. Porque gratidão revela caráter. Isso é um pouquinho de mim. Claro que no próximo vídeo eu vou contar muito mais. Eu quero que a nossa relação seja cada vez mais de aproximação. Quero que seja cada vez mais acessível. Que vocês conheçam exatamente a pessoa que você está acompanhando. Que a gente aprenda muito mais. Que a gente interaja. E você já sabe o que você tem que fazer agora, né? Deixar seu like. Se inscrever no canal. E se você gostou dessa história. Se você se inspirou de alguma forma. E quer repetir. Quer que aconteça a mesma coisa na sua vida. Compartilhe também com seus amigos, tá? Um beijo pra você da dona.